Música Neste sábado, Cainabá escolheu seus 54 delegados para eleição do Conselho Estadual de Cultura. Na primeira hora de votação, muito movimento e algumas filas aqui no Clube Feminino. Na metade da tarde em diante, o clima ficou bem mais descontraído, os artistas e produtores presentes aqui se agruparam em rodas de conversa, falando sobre o processo eleitoral, sobre outras articulações e principalmente sobre novos projetos. Há menos de uma hora do final da votação, que aconteceu agora às 19 horas, quase 400 pessoas tinham votado. E agora, com os votos operados, o resultado final é de 392 votos para a chapa 1, única chapa inscrita, e 20 votos nulos. Os 54 delegados partem agora para particular com os delegados do interior para a eleição do Conselho, que acontece em dezembro. Legenda Adriana Zanotto